E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, ó. Estamos em um momento bacana, hein? Precisa de mais serviços aqui. Ah, que geração de eletricidade. Bom, o Bárbaro se aproxima. Não já foi, né? O Batín, inclusive, deles. Vamos passar esse turno aqui só pra gente começar. Ó, serviço secreto. Por que você ative me tirar? Tem acesso para 55 civilizações ao mesmo tempo em um jogo. Ó. Fomentar insatisfação. Muito bem. A gente tá mexendo aqui na região, né? Império Inca. Vamos continuar fomentando insatisfação. Hum, esse Worker aqui. Deixa eu ver o que a gente precisa em Londres. Habitação. Hum. Neutralizar governo. Vamos tentar. Vamos tentar. Alimentação. Hum. A gente precisa de moradia. 3 de 10, né? Então aqui a gente pode fazer... Eletricidade. 1,627. Você vê que... É aquilo, né, galera? Como eu comentei, né? Se a gente tá com 15 e 1, os caras 5 e 63. Mas... Estão no caminho, né? Lançamento. Aqui, né? Estão no caminho, né? Extraplanetário. Ok. Perfeito. Eu aceito acordos. Onde é que não tem energia? Aqui Comprar um item com o construtor Ótimo Mais um espião Newcastle Opa, meu telefone tá pitando aqui, galera Hum, o que eu tô precisando aqui no rio? E aqui em Porto Alegre? Deixa eu ver Tá O que que eu tenho aqui? Treze de dezesseis Liverpool, sempre aqui Ah, poço de escuta São Paulo São Paulo tá com problema de eletricidade Tá bom, a gente tá com sete mil de grana Ah, oficina Uma fábrica Uma fábrica Usina nuclear Como é que a gente tá de novo Pronto 16, 23, 15 Ótimo Tá tudo beleza por enquanto aqui em São Paulo O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Infantaria mecanizada Petróleo Tanque moderno Drone Vou fazer esses contos aqui E aqui Bruxelas Museu Arqueológico Universidade Pronto 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 O indivíduo é soberano. Acumulados com a melhoria, dão mais um por turno, menos 10% de ciência e tem dois de combate. Democracia digital, vai dar mais dois de serviço. Eu acho que esse cara aqui, mesmo tendo menos 3 de força, eu acho que é uma boa. Essas rotas comerciais aqui são muito boas também, né? Vamos ver aqui. A gente não tá com provas de lealdade. Espiões. 15% de grana. Estou olhando aqui, né? Todos os itens. Ó, mais 2% de produção e mais 5% de ouro em todas as rotas comerciais. Eu acho que eu vou botar isso aqui no lugar desse cara aqui. Ótimo, perfeito. Vamos escolher um cívico aqui. Governo de um futuro próximo. Cientista espacial. Ó, rebelião na Arábia. O que eu tenho aqui, Belém? Não tem muita coisa que eu possa construir aqui, né? E aí... Posso construir um construtor. E comprar um construtor. Aqui embaixo. Como é que eu tô aqui de moradia? Moradia. Aí, ó. Guarulhos. Monumento. Pronto. Ísito ao neutralizar um governador. Olha, tirou o governador. Ó, como que já... Rio de Janeiro precisa de mais serviços. Bom, a gente precisa mesmo. Mas tem que esperar. Não vai dar pra fazer muita coisa, né? Tecnólogo. Estação laser. Declarar amizade. E nesse cara aqui. Não tem a cor. Criança cultural. Pronto. Isso aqui. Lautaro. Hum. Deixa eu ver aqui. Aqui. Como é que tá? Porto Alegre precisa de residências. E Belém. Hum. Hum. Mais um espião. Kumaze. Vamos mandar ele aqui pra Kumaze. Vamos. 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 Essa região aqui também parou, né? Vamos comprar aqui um construtor. Vamos fazer construtor. Vamos fazer construtor também. Doze de dezesseis. Tá precisando de eletricidade. Não. Vamos mudar de cidade. Não. Vamos mudar de cidade. Meca. 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 Vamos. Tá vendo? A gente agora aqui nessa região começa a 7 de onze. Muito bem A gente tem uma cidade meio isolada aqui, essa aqui, Natal Pronto Vitória 56, então Viu? Agora as cidades nessas regiões aqui são muito boas 7 de 11 Projeto com risco, lançamento da estação lá pra ali Inca Não Um parque nacional, pode até atrair turistas Um parque nacional? Um parque nacional? Um parque nacional? Produção Estádio Zona industrial Fábrica Fábrica Aqui um zoológico rola Rota de fuga Sucesso Resultado Fomentar insatisfação Perfeita Enviar emissário Vamos ver Deixa eu fechar essa barca Estou zerando o nosso Perfeito Ah, aqui precisa de mais habitação Isso aqui, cara É muito roubado No fim do game No fim do game Posso comprar uns tiles Posso comprar uns tiles aqui, ó Como é que eu estou aqui de residência? 12 de 16 também Fomentar insatisfação Obter fontes 6 de 8 Muito bom Cara, muito legal, né Esse lance das cidades Acabou de completar o projeto O projeto espacial Estação laser O imposto de escuta Vamos renovar a missão aqui Cibernética Missão fora do planeta Uia Bom Uma rota Rota de produção Nossa, olha isso aqui, cara Mais 10 de produção pra gente O que ele está produzindo aqui? Não Vamos mandar pra cá Vamos ver Aqui está precisando de residência? Não E aqui Não Beleza Belém Come aqui Nossa, mais 10 de produção 29 de grana Vamos lá Vamos lá Tchau. Cairo. Interfonts. Cidade Liverpool. Na村 Smith. Um. 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 Não dá. Cara, por que que a minha lealdade não é maior, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que eu consigo. Nossa, olha esse robô gigante aqui em cima. Nossa, olha esse robô. Liverpool. Os caras dos Incas aqui estão foda, né? Olha, tomara a África toda, olha isso aqui. O que é isso aqui? Ah, favores. Queixas adicionais, né? Bom, aqui eu não tenho muito o que fazer, né? Ataque surpresa. Londres. Londres. Três robôs, cara. Hum, olha isso, cara. Um, dois, três, quatro robôs. Fomentar insatisfação. Um, dois, três, quatro robôs. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Por onde mais eu posso mandar esse cara? Aqui. Bom, vamos encerrar por aqui, galera. Valeu, grande abraço e até mais.